Pessoal, bom dia, boa tarde, muito boa noite a todos vocês. Meu nome é o Ítalo Rafael, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Brasileiro Conquistando a Europa. Pessoal, mais uma semana concluída com sucesso, graças a Deus. Hoje é quarta-feira, mas enfim, estamos feriados aqui na França, quinta-feira, sexta-feira é recesso. Então finalizamos a semana de trabalho, graças a Deus. Hoje, pessoal, foi dia de confragem de painôs, betonagem de painôs. E enchemos muros, tudo feito, tudo pronto, graças a Deus. Essa semana a gente fez confragem de muros e betonagem. Então vou mostrar para vocês algumas imagens para vocês aí ver como é que é o nosso trabalho aqui na França. Você que me acompanha o meu trabalho aí desde quando eu cheguei em Portugal, lá em 2019, por mais de dois anos em Portugal, três meses na Alemanha, um pouco mais de um ano e quatro meses aqui na França. Curte os meus vídeos aí, se você não é inscrito, se inscreva no meu canal aí. Deixa as notificações aí para você estar recebendo vídeos como esse primeiro. Então, chega de enrolação e vamos mostrar o dentro da obra para vocês, diretamente da França. Vamos lá! Então, galera, os painôs já estão prontos aqui, né? Já terminamos já. Aqui trabalha muito com o frasco de metálico aqui na França. E dois painôs aqui prontos, um aqui atrás, ali na frente. Esse muro a gente betonou ontem. Os ferragilhas já estão metendo a malha de ferro aqui já. Vai vir betão para ali, para esse muro e para esse. Daqui a pouco, quando terminar, a gente vai meter a outra parte do betão da confragem de aqui. A confragem metálica, pessoal, para quem não conhece, para quem está em Portugal e assiste meus vídeos aí, é o melhor jeito de trabalhar. É o mais rápido, o mais prático. Nunca vi esse tipo de confragem em Portugal. Só vi fora de Portugal, na Alemanha tem, na Bélgica, na França. Todos os países trabalham com isso. É muito prático, muito mais rápido. Se faz muito mais método de betão por dia. E sem contar que é mais fácil, mais leve, mais prático. É mais seguro também, porque já vem as plataformas já encaixadas ali. Você só chega, sobe, tem escadinha, tudo. E é isso aí, vamos trabalhar aí, porque quem trabalha, Deus ajuda. Muito obrigado aí por assistir todos os meus vídeos aí. Tamo junto, até a próxima. Fui! Esse é o nosso chantier, esse aqui é onde eu trabalho aqui na França. Vou estar mostrando para vocês aqui por dentro das obras, alguns detalhes, algumas curiosidades para vocês que têm interesse de aprender como que a gente trabalha aqui. Pessoal, a gente está fazendo a betonação desses muros aqui hoje, essa semana toda. E graças a Deus a gente trabalha com painou metálico, com frade metálica. Isso facilita muito o nosso trabalho. A gente já desconflou aqui o que a gente fizemos ontem. E já nos enchemos esse muro aqui, desse painou que já está pronto, já, graças a Deus aí. Alguns detalhes para vocês verem aí, nosso chantier, nossa obra. Está as gruas ali. Essa obra, pessoal, possui quatro gruas. E a gente está aqui embaixo de uma delas, a grua número quatro. Está aqui a parte da ferragem. Todos os detalhes, todas as curiosidades para vocês verem. Vou estar falando um pouco mais aqui sobre como que a gente trabalha, nossos horários. Está aí os painous ali que a gente já meteu ali. O ferragem está ali atrás, já terminando ali. Essa confragem vai ficar para segunda-feira, porque como quinta e sexta é feriado aqui na França, a gente não trabalha só lundi, né? Só na segunda-feira. E alguns detalhes para vocês verem. Aqui na França, pessoal, a gente trabalha oito horas por dia. E na sexta-feira a gente fazemos sete horas. E devido aos horários, né? A gente tem que correr bastante. E nessa obra aqui não é diferente. A gente acabou de almoçar. Subi aqui rapidão para estar gravando para vocês. Para estar mostrando os detalhes para vocês e as curiosidades. Lembrando que eu já moro aqui na França. Tem um ano e quatro meses. Então, eu já parlo a França e a Ampou. E desenrolo um pouco o francês aqui. Trabalho com a galera toda aqui. Todo mundo é francês aqui. Todo mundo fala francês. Eu sou o único brasileiro. Agora já é quatro horas da tarde. Já finalizando mais um dia aqui. Graças a Deus. E muito feliz aí por todas as curtidas, né? Por todos os likes. Todos os comentários bons aí que vocês deixam para mim aí. Para todo mundo que é inscrito também, agradecer de coração, né? Todo mundo que me acompanha aí. Eu trabalho aí. Graças a Deus. Eu sei que realmente o meu conteúdo é um conteúdo bom, né? Um conteúdo que mostra a realidade do imigrante aqui na Europa. Eu mostro todos os detalhes, todas as curiosidades. Está aqui o outro lado do painel. Como eu vou mostrar para vocês verem aqui. Já foi finalizado. Já foi betonado, né? Infelizmente, não pude mostrar a betonação. Porque é o nosso trabalho, né, pessoal? Eu não posso estar parando o trabalho para estar filmando. Porque meu chefe é um pouco zangado. Mas enfim, está ali a rampa onde a gente fica, né? Depois a gente faz a betonação. Esse tipo de painel, pessoal, é bem seguro. Tem as escadas ali que vocês podem ver aí no vídeo. Eu gosto desse tipo de confragem, né? Me sinto bem com esse tipo de material trabalhando. É um material mais leve, né? E bem mais prático. A gente consegue fazer bem mais método de betão com ele. E, bom, sem contar na segurança, né? E também é bonita a obra, né? Tem um lado aí meio colorido, mas é muito bonito. Está o meu amigo ali doido cozinhando um galo aí, né? Porque já está na hora de ir embora. E é mais um vídeo aqui da França, né? Onde eu estou mostrando para vocês ali. Está as tinhas, tudo, né? Tudo para vocês verem em primeira mão. Se você realmente quer trabalhar na França. Se você realmente quer trabalhar na Bélgica ou na Alemanha. É esse tipo de material que a gente trabalha. Se você está em Portugal aí, se planeja sair, né? Para trabalhar. Se você está no Brasil, se planeja ir para Portugal. Esse é o nosso vídeo onde eu mostro as curiosidades para vocês. Está aqui outra parte, né? Do chantilly. Outra parte da obra. Está ali três gruas, né? E atrás de mim tem mais uma. Esses muros já foram feitos, né? Foram desbetonados hoje, né? Fizemos a betonagem ontem. E é a outra parte da obra aí. Tem as escadas. Tem os painéis, a confragem toda. É o detalhe aqui das obras. Onde eu sempre mostro as curiosidades para vocês em primeira mão. Lembrando, pessoal. Para quem não é inscrito no meu canal ainda. Se inscreva no meu canal, né? Deixa o like aí para ajudar o nosso canal a continuar a crescer cada vez mais. Ativa as notificações para estar recebendo vídeos como esse primeiro. Geralmente eu deixo minhas redes sociais embaixo na descrição do vídeo, né? Para vocês. Está tirando algumas dúvidas. Está comentando. Está me seguindo também no Instagram também. Eu agradeço muito pelos likes nos meus vídeos. Por todo o carinho, né? Por todo o apoio. Agradecer primeiramente a Deus. E depois cada um de vocês. Porque sem vocês, pessoal. Eu não sou nada, né? Graças a Deus, assim. Estou na correria e na luta. Mas eu sempre posto aqui. Porque esse canal, na verdade, é o meu diário oficial. Onde eu gravo minha rotina. Minhas curiosidades. Tudo para vocês em primeira mão. Um abraço. Até a próxima. Fui. Bom feriado a todo mundo. E aí, gente.